Um misto aqui do quadro, afinal de contas, quais são os principais objetivos da reforma tributária brasileira? Christian, tem dois objetivos ideais, mas desses dois, essa reforma só vai tratar de um. Os princípios ideais de um sistema tributário é de que ele seja progressivo, ou seja, ele cobre mais tributos de quem ganha mais e cobre menos tributos de quem ganha menos. Esse objetivo vai ser enfrentado não de forma estrutural, apenas em alguns pontos ele vai ser atacado. Porque o principal foco dessa reforma tributária é simplificar o pesadelo tributário que é o sistema brasileiro, onde a gente vai ter muita incidência de tributos em cima dos produtos, em cima dos serviços, ele dificulta o ambiente de negócios, a vida da contabilidade das empresas, dos próprios consumidores, e isso acaba se tornando uma barreira que atrapalha o desenvolvimento e o crescimento brasileiro. Vamos para a próxima pergunta que a gente elaborou aqui para o nosso quadro? A pergunta é, como a reforma tributária pretende justamente simplificar o sistema de impostos no Brasil? O primeiro ponto é agregar tributos. A reforma vai unificar alguns tributos para que a cobrança seja uma só. A ideia é simplificar a gestão financeira e tributária das empresas, facilitar para a contabilidade e facilitar a arrecadação do governo. Porque quando a gente fala de sistema tributário, a gente está falando de impostos, taxas e contribuições, que somadas formam a carga tributária que incide sobre a sociedade brasileira. Então a ideia aí é simplificar o ambiente de negócios, pegando tributos e unificando para a gente ter menos tributos. Não vai haver necessariamente uma redução de carga, mas o foco principal é simplificar. Vamos para a próxima pergunta aqui com o professor e economista Fernando Galvão. Qual será o impacto da reforma tributária sobre a carga tributária para as empresas e também os consumidores? Christian, aí já é motivo de muito debate, porque isso está em discussão. O Banco Mundial, inclusive, ele já lançou um estudo e uma plataforma que faz essa análise sobre o impacto da reforma tributária no Brasil. E o que é que o estudo vai apontar lá? Que há, do jeito que a pauta está, do jeito que a reforma está em discussão, sem as modificações que possam vir a acontecer, ela reduz a carga tributária sobre a população mais pobre. Esse é o ponto, vamos dizer assim, progressivo da reforma. Ela cobra menos tributos do consumo e ela aumenta um pouco mais a tributação sobre quem tem mais fonte de renda. Vou dar um exemplo. Quando se zera a tributação da cesta básica, beneficia a população mais pobre. Quando antes todo mundo que tem carro e moto pagava IPVA e vai pagar um tributo equivalente agora pela propriedade de jet ski, de barco, de lanche, de helicóptero e jatinho, aí é você cobrar mais tributos de quem tem mais e que não pagava. Ok, professor. Temos mais uma pergunta aqui para o economista Fernando Galvão. Como a reforma tributária afetará os estados e municípios em termos de arrecadação e autonomia fiscal? Aí é outra questão também, que é muito polêmica, com muitas dúvidas. É uma questão, Christian e audiência, de fato de muito debate, é um dos pontos que dificultou muito ao longo do tempo se discutir a reforma tributária. Porque ninguém quer perder gestão, ninguém quer perder gestão sobre os recursos financeiros, que antes eram muito concentrados na figura do poder central, do governo federal. Então, a reforma está sendo feita. Nesse quesito aí, há uma tendência de se tentar transferir um pouco mais de recursos para os estados, para as unidades da federação, mas ainda assim, existe na reforma a criação de um conselho que ainda vai ter muita influência do governo federal nesse sentido. Isso é um ponto de questionamento de estados e municípios. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que ainda vai sofrer algumas modificações lá no Senado. Última pergunta aqui para o professor, sobre a reforma tributária. A reforma tributária promoverá uma maior justiça fiscal no Brasil, professor? Ela vai caminhar, Christian, nesse sentido. Na medida em que já estão sendo taxados fundos financeiros que movimentam muitos bilhões de reais. Eles serão taxados numa porcentagem maior. Para quem tem recursos aplicados no exterior, que a gente chama de offshore, para empresas e grandes investidores que têm contas no exterior, elas também serão tributadas. Esse é um pequeno avanço. Quando você desonera a cesta básica, você tem... Mas, um ponto que é muito importante, e a reforma vai ficar devendo isso, é aprofundar exatamente esse ponto que é a justiça social e tributária que você está dizendo. E como é que se faz isso? A gente precisa tributar menos consumo, porque vamos imaginar que esse relógio aqui, nós dois vamos comprá-lo. Mas o Christian é jornalista, e eu sou só um professor. Então, se o Christian tem uma fonte de renda muito mais alta do que a minha, proporcionalmente, Christian, eu como professor estou pagando menos, estou pagando mais, e você está pagando menos. Então, a gente tem que tirar o tributo do consumo e botar mais na renda, no patrimônio, porque aí o Christian vai pagar mais tributos e eu, como professor, vou pagar menos. É essa a sacada. A gente tem que tributar mais na fonte e menos no consumo. Quem sabe, Christian, quem ganha muita grana por ser tributado na renda e no patrimônio, opa, não vou deixar minha grana aqui, eu vou reinvestir na atividade produtiva, porque lá eu vou ser menos tributado. Aí a gente começa a caminhar para uma sociedade tributariamente mais justa. Depois eu vou saber qual foi o valor desse relógio para saber se eu posso realmente comprar. Agora, para finalizar, eu queria que o professor deixasse aí, gente, um convite, porque amanhã ele vai estar lançando um livro, às 7 horas da noite. Faça o convite, professor, que livro é esse? Opa, estamos participando de um projeto e vou lançar um livro de escrita de crônicas e de poesia no formato de cordel, sempre observando muito a cultura nordestina e piauiense. Então, na verdade, o lançamento é mais tarde. É hoje à noite e vai ter amanhã também, no Ateliê de Artes Soul Colors, que fica ali pertinho do Posto 6. A gente vai estar lá entrando nessa nova empreitada profissional, Christian. Bom ver sua empolgação com esse livro e até a próxima semana. Parabéns aí pelo livro. Tamo junto, minha gente. No próximo bloco, o Hospital...